Em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente. Mas sem a bola, eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. Está uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil, lá no início dos anos 70, já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa, e para mim se usa muito bem. Está iniciada a partida. Está em boa posição. Tirou dali e acabou com a pressão. A posição é muito boa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Outro cruzamento. Bola na área. E ele tenta afastar o perigo. Olha a batida. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Bateu! Opa, que beleza! Jogou a bola lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Mandou a bola para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. É só tiro de meta. O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Rafael ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. A batida! Esse é o lance! Colocou a bola na frente. Colocou a bola na frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. A metida de bola para frente. Abriu ali pela direita. Esperando o primeiro gol. Vai tentar e vem a batida. Pegou mal demais. O time está finalizando pouco. Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Jogou na frente para ver o que dá. Rafael. Vem o passe. E por aqui o juiz põe o fim na primeira parte do jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Bateu para frente. Meteu a bola ali na ponta. Deixou para trás a defesa. Rafael. Lá vem ele. Pela esquerda. Recebeu em boa posição. Decidiu jogar pela ponta. Passe por cima. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O Guarani colocou o sangue novo em campo. Belo drible. Enganou a marcação. Ele procura o espaço para cruzar. Maipur. O Guarani. O Guarani. O Guarani. Maipur. Gente nova entrando em campo. E ele consegue afastar a pressão Ele mandou a bola pra frente Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Metida de bola ali pro companheiro Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Metida de bola por cima É lateral Chegou a hora da substituição Só faltam 15 minutos do jogo O tempo tá acabando Eles perderam uma grande chance Olha o lançamento Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Passe pelo alto E acaba arrumando a casa ali atrás O técnico sentiu que precisava de gente nova no time É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né O cara precisava sair Ele tira a bola de qualquer maneira dali Lançamento do jogo Lançamento do jogo Defesaça do goleiro Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Não vai acontecer mais nada O Júnior está encerrando a partida Tem jogo em que o 0x0 é interessante Mas esse de hoje, hein? Ei, meu Deus Que beleza Alguém